Olá, pega a lição especial para falar sobre Fundeb, novo Fundeb, que nós lutamos, conquistamos e está dando resultado. Agora temos que ter a consciência dessa garantia, dessa conquista, para não perdê-la. Ao contrário, valorizar ainda mais e colocar mais recursos, inclusive recursos do pré-sal. Mas hoje nós vamos falar de uma boa notícia. Estamos trazendo o nosso consultor técnico, André Carvalho, que vai colocar, de forma geral, porque vamos fazer um programa especial sobre isto, o crescimento da arrecadação do Fundeb, as consequências para nós que são benéficas. Chama o André aí. Ô André, e aí? Não é que a portaria foi divulgada e automaticamente vão aumentar. Nada disso. Os repasses outros, que são oriundos da Sexta, Fundeb, FPM, ICMS, IPVA, etc., eles já vêm acontecendo além do previsto, porque a arrecadação desses tributos tem sido melhor. Então, o efeito prático objetivo é, sim, um aumento no repasse da complementação da União a partir de setembro, e isso, como diz o outro, injeção na veia, porque era um valor até agosto e passa a ser outro maior a partir de setembro até dezembro, em função de que a leitura do governo federal nas suas projeções pelo comportamento das ações do Fundeb é uma leitura mais positiva do que era no começo do ano. Então, esse é o primeiro efeito prático. E o outro é que, à medida que o valor aluno aumenta, para poder você precificar uma complementação maior, e o piso salarial do próximo ano, como ele é baseado nessa variação do valor aluno, então o valor aluno maior puxa a necessidade do piso para um reajuste maior, que é esse índice aí que eu coloquei, que também não é fechado, que até 31 de dezembro vem mais uma portaria, é nessa última portaria que virá, de fato, o índice final do piso para basear o reajuste de 2025. Eu espero, inclusive, algo maior do que isso, mas que não chegue aos dois dígitos. Bem, vamos tentar aqui resumir a avaliação do nosso técnico, André Carvalho, o homem, o estudioso que mais interfere nas análises da educação hoje no Brasil. André participou do novo Fundeb, está aí na assessoria em relação ao precatório do Fundeb, projeção também de possibilidade de precatório do Fundeb, do novo Fundeb. O André hoje é o melhor especialista em termos de análises técnicas de financiamento para a educação. E está com a gente, é do nosso time, é do time da PEOC, da Frente Norte e Nordeste. E ele colocou aqui os efeitos objetivos de que, ora, está havendo uma retomada da economia, consequentemente, ao crescimento da arrecadação. Então, como o Fundeb tem como base arrecadar parte desses impostos, FPE, FPM aumentam, porque aumentam a capacidade de arrecadação da União. E essa arrecadação maior fortalece, possibilita maior complementação para os estados e municípios, principalmente da região Nordeste. Então, nós seremos beneficiados, o estado será beneficiado, e nós iremos ter esse crescimento objetivo a partir de setembro. E o André fez um resumo aqui. O primeiro, o aumento dos repassos da complementação da União a partir de setembro até dezembro. Então, aumento de setembro, outubro, novembro, dezembro. E havia, no ano passado, análises pessimistas de que essa arrecadação seria baixa. Em 2024, foi estagnada. Mas a nossa projeção de arrecadação agora, a partir de setembro, é esse crescimento e, consequentemente, teremos aporte maior do Fundeb. E esse aporte maior vai gerar também o aumento na expectativa do piso. Lembram que, nas portarias do MEC anterior, o piso estava muito abaixo da inflação, beirando a zero. Agora, com essa nova expectativa do piso, para o reajuste de 2025, que passa a ser baseado nesta nova portaria, que, neste momento, aponta, segundo o André, para uma recomposição do piso de 4,59%. Olha que bem atrás, ali, bem pertinho, era beirando zero. Com a mudança no cenário de arrecadação, há uma projeção aí para o nosso piso de 4,59%. Mas o nosso técnico, André Carvalho, ele diz que poderá melhorar ainda. Não chegará aos dois dígitos, segundo ele, mas poderemos aumentar ainda. Portanto, é importante a gente entender que só há maior arrecadação a partir da retomada da economia. Por isso é importante, quando cidadão, a gente está acompanhando todos os cenários. E, o mais importante ainda, só vem esses recursos para o Fundeb, porque o Fundeb é uma lei constitucional permanente, que houve a nossa luta, e a luta essencial do Sindicato Pioca, da CNTE, da Frente Norte e Nordeste, da UBS, da UNE, que garantia um Fundeb permanente. E esse Fundeb permanente, onde está, tem como base também de valorização o nosso piso. Então, o piso é uma referência para nós, tendo que lutar pela carreira, tendo que lutar para o piso, para todos os profissionais de educação, mas, aqui, nós estamos passando a lição. Passando a lição de que aumentou a arrecadação da União, vai aumentar a expectativa do nosso piso, e, consequentemente, agora tem que aumentar os nossos olhos, para fiscalizar prefeitura, estados, para que garante essa complementação, para a nossa valorização. Um grande abraço, pegou a lição? e, segundo um ponto, e, segundo um ponto, e, segundo um ponto, e, segundo um ponto, pegou a lição. Obrigado.